O grande reset tinha que acontecer, e a mente humana não poderia interferir com os planos deles. A mente humana tinha que ser suprimida. As pessoas estavam pensando por si mesmas. Eles não precisavam de bombas ou produtos químicos. Eles entenderam que a arma mais poderosa era o medo. Eles odiavam a condição humana. Nos viam como ratos enjaulados, com grades em torno de nossas cabeças. Nossos pensamentos apodreciam, estavam decadentes. Para eles, o velho mundo precisava se tornar parte da nossa imaginação. Eles desmantelaram o núcleo da sociedade, nos dividindo, fazendo o povo lutar uns contra os outros. Permitiu que isso se tornasse uma guerra psicológica entre as pessoas. O vírus fez a economia entrar em colapso, permitindo que o sistema de crédito do novo mundo, a renda universal, fosse introduzido. Governos nacionais se juntaram para dar poder a um só governo mundial. Religião tornou-se ilegal. Ninguém conseguia mais pagar suas hipotecas e financiamentos da casa própria. Todas as propriedades tornaram-se propriedade do governo. Você precisou se comportar como eles queriam. Caso contrário, seria perseguido como um dissidente, traidor. A polícia recebeu 100% de poder. E os escritórios vazios da cidade tornaram-se as estações de trabalho para o Estado fascista. A coleta de dados e o monitoramento do comportamento humano tornaram-se uma economia estável. Ninguém conseguia entender porquê e como isso aconteceu. Mas isso era parte do plano, que era manter as pessoas desorientadas e mantê-las dormindo, confiando no sistema. Os confinamentos desgastaram mentalmente as pessoas, quebraram suas mentes e a verdadeira compreensão que elas tinham da realidade. Eles precisavam do vírus apenas para acelerar as mudanças que já estavam fazendo. Era a cortina de fumaça perfeita para trazer a sua nova ordem mundial, na qual eles vinham trabalhando há décadas. A evolução humana precisava ser revertida. Eles usaram e abusaram de nós o suficiente para construir a realidade artificial que eles desejavam. Não havia mais utilidade para nós. Éramos inúteis. O objetivo número um do RESET foi a redução da população. Os humanos estavam excedendo os recursos. As emissões de carbono tiveram que parar para permitir que certas tecnologias fossem introduzidas. Mas também foi uma redefinição, um RESET, da mente. Mentes individuais e coletivas. Eles nos empurraram para intermináveis rituais malignos, para causar traumas na alma humana. Permitindo-lhes conduzir a evolução como desejavam. A doença metal tornou-se como um resfriado comum. E a essa altura, o vírus já tinha sido esquecido. Fomos avisados que tudo voltaria ao normal? Não. Fomos colocados em sono profundo, debaixo do feitiço deles. Nenhuma resistência. Isso deu permissão para eles oprimir e fazer o que quisesse. Foi só a cegueira do povo que os levou à armadilha. Mas as pessoas ainda não podem encarar a verdade. Ficamos paralisados e como ovelhas sendo guiados para o matadouro. Somos seres espirituais, experimentando a realidade física. Mas nós estamos presos nos sonhos de outros. Um sonho que parece real, mas temos a habilidade de mudá-lo a qualquer momento. Ditaduras só existem com seguidores. Mas você não tem que ir com o rebanho obediente. Há uma outra escolha. Você tem medo de estar só, sendo o indivíduo que decide por si? Ou está feliz por ser um escravo submisso?